Salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal agora Pra quem ainda não é inscrito, já se inscreve pra não perder nada Porque todo dia tem vídeo novo no canal Hoje eu tô na oficina, véspera de evento Na verdade, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, provavelmente eu já vou estar no evento Mas, vou começar a mexer no meu carro Meu carro tem que fazer algumas modificações, algumas melhorias, algumas mudanças Então, vamo que vamo pra mais um videão, acompanha E aí, tudo certo? Certo Funcionou rapidinho? Fui, bateu, pegou Maravilha Fazer o que? Colocar ele aqui na calçada, aqui, né? Joga ele ali, ali em cima Tá aqui na parede, demorou Tá apertado aqui, tudo Show, velho! Que saudade de sentar aqui no meu escritório favorito Criagemzinha, ó Vem Jogamos ele de ladinho aqui na porta da loja Pra poder manobrar de boa O que é isso aí? Tá vazando alguma coisa? O que é isso aí? O que é que é que é que é que é gasolina? Gasolina? Colocar o carro no elevador Agora sim, o carro já tá no elevador O Dani vai calçar o carro pra gente poder subir E começar a fazer as modificações Eu tenho algumas coisas pra fazer agora Então o Dani vai adiantando, vai trocando a bomba de combustível Que tá ruim, tá perdendo pressão Agora esse vazamento de combustível também Vamos localizar com firmaça da mangueira Trocar a mangueira também E o que é mais que precisava fazer nesse carro E verificar geral, né? Toda a parte de suspensão Toda a parte de fluido e tudo mais Ah, Dan, vai ter que trocar o óleo de câmbio desse carro Agora que eu lembrei Pode descer o óleo de câmbio também Então é isso aí Eu vou fazer a reuniãozinha lá e já vem aí, demorou? Vai Acabei de voltar da Metal Horse Metal Horse, peguei lá com eles as conexões, tudo Pra poder colocar na linha de combustível Comprei duas bombas novas Essas bombas são mais fortes do que uma dessas que eu tava utilizando Então eu vou tentar usar com uma bomba só o carro dessa vez Pra ver como eles comportam Porque eu tava tendo alguns problemas de aquecimento ao combustível Minha linha é muito pequena Meu carro tem pouca valeria pra ter duas bombas Então vou ver se uma bomba resolve Mas se alimenta também, né? Vou fazer o teste Aí já trouxe fluido também Pra gente já trocar fluido de câmbio Fluido de embreagem Então agora é hora de começar Comprei porca nova também Porca de roda Já vou instalar já Já tinha chego faz um tempo essas porquinhas E ah, o mais legal Josué mandou pra mim já A rodeira mandou pra mim O center cap da Mercedes que tava faltando Eu comi bola, não sei onde botei Não sei o que que deu Já tá na mão Então a Mercedes não vai ficar com um lado sem o center cap Que é feio Óleo de diferencial já tá tudo certinho Óleo de motor também tá tudo certo Vamos dar uma reforçada nesse slip aqui Nesse spoiler que eu tinha fabricado na etapa passada Parte suspensão já foi toda revisada Tá tudo certinho Tudo do jeito que tem que ser E ah, acabei de lembrar Eu preciso trocar o TPS Ô, precisa trocar o TPS do meu carro também Lembrei agora Então amanhã eu já vou comprar o TPS Vamos trocar ele também Pro carro ficar 100% Mas hoje eu vou montar as bombas Vou andar com o carro Vou funcionar o carro Ver se ficou tudo certo Em questão de bomba de combustível Essa linha Amanhã eu finalizo na parte de cima Olha o chaveirinho da Metal Horse Comprando produto Metal Horse Agora eu ganho chaveirinho Show Mangueira Metal Horse também E ah, tem mais uma coisa que eu comprei Tá aqui ó Muito importante Isso aqui é pra mangueira tá gente Mangueira de combustível Fio, pro que você quiser utilizar Esse aqui eu comprei específico pra usar Na mangueira de combustível Que vai pro motor Lá em cima Ele passa bem perto do coletor de escapamento Então vamos se prevenir Colocar essa montinha aí Pra não correr nenhum perigo Nenhuma novidade Pra não tacar fogo no carro E ficar tudo certo Acabamos de abrir aqui o filtro Com as ferramentinhas E meu Olha o que tinha dentro do filtro Pra quem não sabe Isso aqui é um pedaço de cola Tá? Cola silicone Que usaram alguma vez Em algum recipiente Que colocamos gasolina E foi junto Com o produto pra dentro do tanque E aí tava preso no filtro isso aqui Então sempre bom estar revisando O filtro do carro Galera, Miguel já instalou aqui pra gente A bomba de combustível Já fizemos toda a limpeza Dos filtros de combustíveis também Troquei algumas mangueiras Como eu falei pra vocês Instalamos uma bomba só apenas agora Depois eu mostro pra vocês Como ficou lá embaixo E vou ligar o carro agora Pra ver a questão De se vai ter algum vazamento Como o carro vai se comportar Com uma bomba Só aqui agora E também Porque eu joguei um produto no câmbio Pra fazer uma limpeza Pra poder colocar o Pra fazer uma limpeza Pra poder colocar o fluido novo Carro funcionando Pressor de combustível Show 4 bar Parado Marcha lenta Agora Como eu falei pra vocês Vou tirar o carro esquentar Miguel tá levantando aqui Eu tô dentro do carro no elevador Ver se tem algum vazamento Creio que não Já tínhamos visto antes O carro funcionar Mas fazendo outro teste agora Só pra garantir Vou começar a cambiar o carro aqui Primeira, segunda, terceira Quarta, quinta, sexta Pro produto fazer a ação Poder tirar todo o resíduo De óleo velho De metal Que possa ter dentro do câmbio Pra sim colocar o fluido novo Bom, o teste foi feito Comprovado Sem vazamentos Agora é hora de colocar pra tirar Já chegou a hora de colocar A hora de câmbio Tirar o lacre aqui A hora de câmbio novo, né? Vai botar, né, mig? Galera, acabei nem me despedindo De vocês Mas... É... Eu fui embora No caso, ontem, né? Porque tava muito tarde Acabei não avisando vocês Que continuar o vídeo hoje Que é um outro dia Então estamos de volta aqui no INSC Já fiz o teste do câmbio Já coloquei o óleo novo Já trocamos as porcas de rodas Troquei apenas das traseiras Porque eram as mais feias A da frente é da Race Então eu permaneci com elas Sobrou mais dez porquinhas Caso alguma dê algum problema Alguma manutenção Espana e tudo mais É... Já foi limpo também O reservatório de expansão Que tava sujo Vamos colocar aditivo aqui agora de novo Foi feito toda a manutenção De parte de fluido Como vocês viram ontem Trocamos o óleo de câmbio E tudo mais E agora o Miguel tá removendo O coletor de admissão Pra gente poder trocar o TPS Que não dá pra tirar a TBI Sem tirar o coletor Então... E agora vamos soltar aqui A pressurização Pra poder tirar o coletor Pra poder tirar a TBI Pra poder tirar o TPS Infelizmente Isso daí é uma coisa Que a gente Não tem o que fazer Pra poder facilitar A troca desse sensor Que tá me enchendo o saco Já não é a primeira vez Mas... Vou colocar um original novamente Um Magnet Marelli Que é o que pede pra ser usado E rezar, né gente? Rezar Porque não faz sentido nenhum Já fizemos o teste de abertura de TBI Pra ver se tava Forçando demais o sensor Do que ele poderia aí Já fizemos, mano, tudo Tá tudo certo, mano Tudo certo Só que essa porcaria aí Tá dando problema Então, vamos arrumar isso daí Depois vamos lavar o carro Porque ele tá bem sujo Amanhã o Douglas vai vir aqui Polir os vidros pra mim também Tô precisando polir esses vidros E vamos dar um grauzão Aquela lavada pra chegar no evento Do jeito que tem que ser Ele removeu a tampa aqui O envelopamento daqui tava soltando Pro eu mandar o carro a TEMP Max Pra eles fazerem Fica muito difícil O Douto tem essa experiência Então ele tá fazendo essa parte De envelopamento aqui pra gente Pra deixar o carro Filezinho E como eu via já pego Os adesivos dos novos patrocinadores Que a TEMP Max rolou Está aqui Agora eu vou abrir E vamos aplicar no carro Os novos patrocinadores Paseado, é o seguinte Já trocamos o TPS Tá, já colocamos o TPS novo Original Assim como pede o manual Agora Finalizamos o carro Vamos lavar tudo Parte de motor Parte interna Parte de radiador Tudo, tudo, tudo Parte externa E deixar o carro pronto Pra poder carregar amanhã E amanhã deixar apenas Pra montar os pneus E finalizar os últimos testes Mas a princípio Já fizemos um teste No carro hoje O carro ficou funcionando Com uma bomba de combustível só Eu acabei dando uma volta Pra ver como ele tava Ele comportou super bem Não apareceu nenhuma anomalia Tudo normal Como já era antes Então eu acho que vai ser isso daí Eu acho que já está tudo pronto E acabando de lavar Eu volto pra mostrar pra vocês Como ficou Tanto o motor Quanto a interna Quanto a porta-mala Quanto a parte externa Morou? Externa 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 Tô fazendo o vídeo mais completo possível pra vocês Pra não ficar soltando vários vídeos Sobre a preparação, né Geralmente é dois, três dias que a gente fica mexendo no carro Então já fechei tudo aqui na oficina O carro tá lavado, toda a parte de mecânica Está pronta, agora é só montar os pneus Que a pneu estoura mandou pra gente, separar as ferramentas As rodas também da rodeira tá chegando mais Fala pra gente na sexta, só montar as rodas Carregar tudo e partiu Então amanhã vamos dedicar ao trailer Lavar o trailer, tudo, carregar tudo Fazer toda a carga, pra sexta-feira só montar o que faltar E poder viajar tranquilo E em paz, então é isso daí E até logo, vou pra casa descansar e já já eu volto Galera, chegou mais a hora da rodeira Hoje é um novo dia Novamente Estão aqui elas, quatro desse lado Chegaram agora da transportadora Mais quatro aqui Fora os pneuzinhos da pneu estoura Que já tá tudo no jeito pra gente poder montar E aqui também chegou mais quatro rodas Só que essa aqui é de um cliente Vamos montar pra ele também Ele vai estar presente no Super Drift Treinando no sábado, no dia dos treinos Pra conhecer melhor o carro e tudo mais Então já vai com as rodinhas novas Então bora trabalhar Agora sim chegou a grande hora de montar os pneus Que a pneu estoura mandou pra gente Meu, tô muito ansioso Muito ansioso mesmo pra poder usar muitos pneus Que eles mandaram Muitos E os que vão mandar pela frente ainda Então tive que arrancar a etiquetinha aqui agora Vamos montar nas rodeiras Vai ficar chique hein Nossa Vou montar e logo logo mostro pra vocês Olha a quantidade de roda montada Para instalarmos E levarmos E carregarmos No trailer Olha a quantidade de caixa da rodeira Que eu abri De roda zero Que a gente tá levando pra etapa Gente Agora é só a rodeira Não vamos usar outra roda A não ser a roda da rodeira Então Eles mandaram mais uma penca de roda pra gente Pra nunca mais voltar a roda Então a gente vai ficar sempre usando as rodeiras Tá lá dez e meio Que top Gente, sério Que top Também Junto com os pneus Da pneu também Então Tá show demais agora Agora eu vou atrás Um rapaz Que tem um canhão Pra gente poder encher esses pneus Tudo no canhão Ou no fogo Se ele tiver o canhão Show Maravilha A gente enche rapidinho Se não tiver também Não tem tempo ruim A gente joga fogo nelas E vai encher igual Galera Tive que sair da oficina correndo Depois que o Fernando Abocharia Falar com o brother meu Poder encher os pneus Vai dar tudo certo Ele vai vir na oficina daqui a pouco Pra gente encher Mas o Duda Barbeireia Santista Me ligou falando que ia ter um compromisso Agora inesperado Então eu tive que correr pra cá Pra cortar o cabelo Porque senão ia pra lá Com o cabelo igual Que uma peruca Caralho Oi meu lindo Eu tô só lhe esperando Criança Você me ligou Eu vim correndo O que que eu digo Tá assistindo O que que eu digo Tá assistindo Tá assistindo Tá assistindo Tá assistindo Tá assistindo Tá vendo o canal Tudo bem Caralho Que coisa chique Irmão Tudo bem Olha essa peruca aqui Eu devia estar assim Quando você Chegou Caralho Olha isso aqui Isso aqui parece Aquelas bolinhas de pomponismo E feia no c... Ah pode usar Ó pronto Pega de presente Caraca Dá pra brincar Dá pra brincar o Digo Dá pra ser É barbeirei Santista É isso É isso Ô Duda Tem como dar um jeito Nesse cabelo aqui Mais uma vez Vai ser bonito Qualquer coisa Que precisa do teu cabelo Fica bom Você é doido Olha o tamanho disso Mano Não tô aguentando mais Isso aqui não Vamos cortar a peruca aqui Daqui a pouco A gente volta Mostrando o resultado Olha como é que esse malandro Chega na barbearia brother Olha isso Filmando Aí me traz de presente Agora eu posso voltar Pra você pra trabalhar Cabelinho cortado Pronto pro evento Porque com aquela peruca Ela não tava dando Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Dá licença Aí ó Segura aí ó Que isso hein cara É superdito de Brasil Tu vai lá Superdito de torcer por mim Eu nem tô lá hein Tu por ti Por f*** Caralho Porra Ele sabe que eu posso colocar isso no bicho Não pode né Mas a gente tô muta né A gente tô tá ligado Moleque tá muito legal isso velho Muito tirado Eu não sei se divertir Depois eu vou discutir Ele gostou do bagulho Tchau irmão Obrigado Te amo moleque Gente cortar cabelo é onde? Barbearia Santista meu parceiro Barbearia Santista É isso Só vem Olha com esse louco aqui Olha galera O pessoal que veio encher os pneus aqui pra mim Já encheu todos esses aqui Ainda falta mais todos aqueles ali Mas eles já estão aqui trabalhando E aí Ainda dando trabalho? Só um pouquinho Molezinha Só na água Galera Todas as rodas da rodeira já estão aqui Tudo montado com todos os pneus da Pneu Store Que ela enviou pra gente E tá tudo pronto Pra gente poder carregar amanhã Então Amanhã eu tenho mais algumas coisas pra fazer Alguns ajustes Comprar algumas coisas pra levar Preciso mexer no trailer também Eu disse que ia tirar o trailer pra lavar Mas ainda não tirei pra lavar Então vou tirar amanhã cedo E pra poder dar tempo E dar tudo certo Porque eu tenho que sair cedo daqui na sexta-feira Então Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido É basicamente essa loucura Essa bagunça que fica a véspera de evento Não tem como Mas Tamo aí Tamo junto E tamo preparado Pra segunda etapa Superdifício Brasil Então Se você gostou Deixa o like Deixa se inscrever no canal E até a próxima galera Valeu Tamo junto E fui